Música Fala galera, aqui é o Leonardo do Oficina Autodrive Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a aditivação no sistema de arrefecimento O que a falta de aditivo pode causar Já tem uma grande incidência aqui na loja desse problema Hoje a gente vai falar sobre esse Peugeot Ele chegou com um vazamento de água decorrente da falta de aditivo Que causou uma perfuração no bloco dele Esse serviço ultrapassou os 7 mil reais por conta da troca do bloco inteiro do motor Outra questão que acaba aparecendo bastante na loja É a bomba d'água ser corroída também por falta de aditivo E agora nos veículos, alguns veículos importados A tampa lateral do motor também vem sendo corroída E esse também é um serviço que ultrapassa os 3 mil reais Então ou a falta de aditivo ou a utilização de um aditivo de má qualidade Pode trazer um grande prejuízo para o seu veículo Depois do serviço efetuado O único cuidado é manter o aditivo Fazer a troca de 10 em 10 mil Do sistema de arrefecimento com um aditivo de qualidade Eu agradeço a atenção de todos Um abraço